Fala, galera! Tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui para trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, se você nunca ouviu falar desse tema, seja bem-vindo à nossa aula. É um assunto que está caindo cada vez mais em concursos públicos, tem tudo a ver com os seus direitos fundamentais, então é um assunto muito interessante. Então já pegue o seu caderno, a sua caneta, para justamente você anotar muitas e muitas coisas. Para quem não me conhece, então aqui eu já vou fazer uma apresentação. O meu nome é Leonardo, eu sou o professor aqui de vocês do Vencendo Concursos, e eu deixei aqui separadinho os dados para que vocês possam fazer as devidas anotações. Então peguem aí a caneta de vocês e já anotem os meus contatos, o meu e-mail, as minhas redes sociais. Aqui tem o Instagram, tem o Facebook. O que vocês precisarem, contem comigo e contem com a equipe do Vencendo Concursos, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês qual que é o número da lei, até para facilitar para quem for pesquisar, e assim vocês conseguem ter um melhor aproveitamento do conteúdo, tá? Então a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei nº 13.709 de 2018. É, já tem aproximadamente aí quatro anos que essa lei já foi promulgada aqui no Brasil, e ela já está surtindo muitos efeitos. Certamente vocês devem ter lido alguma coisa, vocês devem ter pesquisado alguma situação relacionada à proteção de dados, então é um assunto muito quente, e logicamente o nosso foco aqui vai ser trabalhar muito voltado ao concurso público, tá bom? Então vamos dando sequência, tá? Então a primeira coisa, quando a gente estuda a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que verificar qual que é a incidência, né? Quem que está devendo cumprir os preceitos que aqui estão inseridos. Então eu sou advogado, eu sou da Comissão de Direito Digital, da Ordem dos Advogados do Brasil, atuo bastante na área do direito digital com relação à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, e muitas vezes os meus clientes perguntam, né? Eu estou sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu tenho um pequeno comércio? Eu tenho um supermercado? Eu tenho uma farmácia pequenininha aqui no bairro? Eu vendo alguns produtos só pela internet? Eu vendo algumas trufas? Eu faço bolo? Eu tenho uma pequena confecção? Então às vezes as pessoas me perguntam, né? Se elas estão restritas aí a observarem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos verificar quem é que deve cumprir os preceitos da lei que nós iremos estudar. Então essa lei dispõe a respeito dos dados pessoais, tá? Então isso é importante. O que é protegido é dado pessoal. Então quando a gente fala de dado pessoal, nós estamos referindo às pessoas físicas, né? Então não há uma proteção por conta dessa lei de dados de pessoas jurídicas, né? Então são dados pessoais das pessoas físicas, né? Então vamos lá. Inclusive nos meios digitais, então percebam o seguinte. Essa proteção, ela é feita, seja o meio que produziu esse dado, o meio físico, né? Então pode ser, de repente, uma ficha, né? Que você fez uma anotação de uma relação de clientes, uma empresa, né? Uma portaria de um condomínio que tem um controle de entrada e saída de pessoas. E ali anota, né? Qual o seu nome? Leonardo Gutierrez. Qual o seu RG? Ah, tal. Qual o seu CPF? Eu fui esses dias num condomínio. Tudo bem que o acesso era por meio de carro, né? Mas ali foi me exigida CNH. Eles queriam saber se eu tinha CNH. Eles vão anotar o número da CNH. Será que pode esse tipo de procedimento, né? Então eles anotam, às vezes num sistema, no computador, ou às vezes num sistema de fiche. Então o que a lei está dizendo? Que é a proteção de dados, inclusive nos meios digitais. Então sejam os meios físicos, mas também, logicamente, os meios digitais. Por pessoa natural, então seja quem que está recebendo esse dado. É uma pessoa natural, né? Uma pessoa física ou pessoa jurídica. Seja essa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então aqui o que o legislador fez? Ele definiu, né? Eu vou explicar pra vocês lá na frente. O que é dado pessoal. E logicamente, hoje eu estou adiantando que dado pessoal é de pessoa física. E quem é que está recebendo esse dado, né? Quem é que está fazendo tratamento. Que eu vou também ensinar pra vocês o que se refere tratamento. Então quem está fazendo tratamento, ou seja, quem está recebendo, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa jurídica de direito público, bem como de direito privado. Então também os entes públicos devem respeitar a lei geral de proteção de dados. Olha que interessante, pessoal. Então às vezes, algumas pessoas físicas também estão sujeitas à lei geral. Eu vou explicar como é que funciona, é claro. Mas elas estão sujeitas. Ah, eu tenho uma pequena empresa. Pronto. Você é pessoa jurídica. Você também tem que respeitar a lei geral de proteção de dados, né? Aí vamos verificar qual que é o objetivo dessa lei, né? Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Então verifiquem que o foco dessa lei é a proteção de dados, sim, mas da pessoa natural, ou seja, a pessoa física, tá bom? Então, o que eu tenho que ter anotado, professor? A primeira coisa, alguns pontos importantes, né? Então, de quem tem a proteção? Qual que é o dado que goza de proteção? Então é o dado de pessoa física. Quem é que está sujeito à lei? Pessoa física e pessoa jurídica. Seja ela de direito público ou de direito privado, tá certo? Então é isso. Continuando. Agora, quais são os fundamentos, né? O que fundamenta a criação dessa lei? Qual que é a base para que ela exista, né? Então é respeito à sua privacidade. Então, vejam, pessoal, o como que nós vivemos hoje, na era da informação, a todo momento a nossa privacidade, ela é invadida. Então seja você nas redes sociais, mas é uma escolha sua, né? Então eu optei em ter um Instagram e no Instagram eu posto fotos. Às vezes as pessoas postam fotos aleatórias, às vezes a pessoa posta foto profissional e às vezes a pessoa posta foto até inclusive da sua rotina diária, né? Então, mas isso é uma exposição que cabe à sua escolha. O que não pode é você ter a sua privacidade violada por qualquer pessoa que seja sem que haja um respaldo na lei que nós estamos estudando, né? Então o que fundamenta essa lei é respeitar a privacidade das pessoas. A autodeterminação informativa, tá certo? A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Então, ou seja, a lei, ela não é só para proibir tudo. Então, muitas vezes um cliente me procura e ele fala Ah, então eu estou preocupado porque essa lei me proíbe. Na verdade, não é que a lei proíbe. Ela cria um regramento, então ela faz um controle desses fluxos de informações, do que pode e não pode ser feito para proteger a todos, né? Então, o objetivo não é simplesmente só proibir, né? Mas ela também, ela avisa para que você tenha liberdade de expressão é importante também que se haja responsabilidade, né? Ninguém pode usar da sua liberdade para ferir a liberdade alheia, não é verdade? Então, eu não posso, no meu direito de liberdade, ficar ouvindo música num volume ensurdecedor por madrugada fora, porque aí eu vou atrapalhar quem? Os meus vizinhos, né? Então, é uma questão de equilíbrio dessas relações. Então, aqui a gente sempre aprende, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Então, vamos lá. Continuando. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. É o que fundamenta essa lei. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes, algumas pessoas não entendem o porquê que quando ela faz um cadastro num joguinho, e é muito comum nas redes sociais, alguns jogos viralizarem, né? Tipo aquele que você envelhece. Ah, como é que eu ficaria se eu fosse um bebê? Como é que eu seria se eu fosse uma mulher? Como é que eu seria se eu fosse um homem? Como é que eu seria se eu tivesse tal cabelo, tal bigode, né? Então, você vai lá e faz um termo de aceitação para utilizar um determinado aplicativo ou site. E ali, eles já estão coletando alguns dados. E às vezes você sabe. Você fala, não, tudo bem, não tem problema. Eles estão tendo acesso à minha câmera, eles estão tendo acesso aos meus contatos, eles estão tendo acesso à minha localização. Eu não me importo com nada disso. Porque, para mim, o que vale é a diversão. E outras pessoas já não. Eu vou falar, pô, peraí, eu estou entrando num aplicativo do qual eles querem que eu tire uma foto para fazer uma análise dessa foto e eles querem ter acesso à minha localização. O que a minha localização tem a ver com a foto? Então, certamente, eles estão vendendo esse dado. E aí, algumas pessoas pensam, mas isso muda o quê? Poxa, o seu dado hoje é um ativo mega valioso, né? Então, as empresas usam esse ativo como uma troca muito gigante a ponto de oferecer um serviço gratuito, né? De fazer um tratamento de uma foto em troca desse dado. Só para você perceber o quão valioso é, porque não precisa nem cobrar pelo aplicativo, porque o seu dado vai cobrir essa utilização, esse desenvolvimento que teve do site. Então, os dados, eles fazem parte de ativos muito importantes das empresas. E o seu principal ativo, né? Sendo que nós estamos falando da sua liberdade, da sua privacidade. Então, portanto, nesse caso, uma política de dados bem gerida, não só pelo poder público, mas pela iniciativa privada, consequentemente, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico e uma inovação, mas de uma maneira sustentável, né? Continuando, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Então, o que acontece? Esses aspectos aqui, certamente, se vocês já estudaram o direito constitucional no aspecto econômico, lá nós temos esses princípios, né? Da livre iniciativa, então é claro que o Estado, ele tem uma ideia de intervir menos na iniciativa privada, ou seja, você tem a liberdade, se você quiser desenvolver uma atividade econômica, o Estado, ele regra essas atividades, mas ele não pode proibir, ele não pode falar, você não pode ter aí um comércio de varejista, um comércio atacadista, ele não pode proibir, o que ele faz, ele cria uma série de regras que às vezes dificultam, mas você tem a livre iniciativa. O nosso Estado, ele não estabelece, você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade, você só pode fazer tal atividade. Isso não é uma característica, né? De um Estado que busca o que nós chamamos aí de capitalismo, né? A livre concorrência, né? Então, ou seja, nós temos aí como um princípio a não monopolização das atividades, então que haja uma abertura. É claro que isso, né, pessoal, eu estou falando num aspecto teórico, né? A prática, certamente, vocês já estão pensando em um monte de objeções àquilo que eu estou apresentando, mas nós estamos trabalhando no campo hipotético, né? E a defesa do consumidor. Então, muitas vezes me perguntam, essa lei vai pegar? Quando, na verdade, a resposta é, ela já pegou, né? Porque a proteção dos dados, ela tem a ver com uma série de outros fatores. Então, assim como nós temos a proteção do direito do consumidor, o direito à sua privacidade é inerente e os dados estão relacionados. Então, é algo que caminha junto. Então, não há o porquê essa lei ser apenas um ponto aí na nossa história que vai se apagar. Muito pelo contrário, ela agora passa a ter aí a classificação constitucional de direito fundamental e vai ser inserida aí no campo das cláusulas pétreas, daquelas que não podem ser alteradas, haja vista aí que tratam de direitos fundamentais, tá? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Lembrando, pessoal, que os direitos dessa personalidade, a intimidade, a privacidade, elas estão inseridas, inclusive, na agenda 2030 da ONU. Então, ou seja, é um conjunto global que visa dar esse tipo de proteção às pessoas. Então, quando a gente pensa nos países altamente conectados e esses países seguindo diretrizes internacionais e um fluxo de relações entre as empresas, entre os países, não dá para um país hoje ficar totalmente fora dessa linha. E o Brasil, logicamente, deve estar e se comprometeu a estar alinhado a essas políticas, por isso que nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só para vocês entenderem que isso não é apenas um movimento nosso, mas é um movimento muito maior. Tá certo? Agora aqui, eu sempre peço para que vocês façam algumas pausas, para que não haja aí um estudo muito rápido, aquela correria toda, e você venha aí deixar de se atentar a alguns pontos importantes. Então, a pergunta que eu faço é quais são as incidências e os fundamentos da LGPD? Então, aqui seria legal você falar em voz alta, você repetir aquilo que eu apresentei para você e, se possível, fazer uns esquemas. Faça um fluxo, que assim fica mais fácil para você enxergar esse conteúdo. Então, de tempos em tempos, pare e pergunte o que você aprendeu com esse conteúdo. Tá certo? Então, vamos dando sequência ao nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos para o próximo item. Então, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos verificar? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, aplica-se a qualquer operação de tratamento, que eu vou ensinar para vocês o que é tratamento de dados. Seja essa operação realizada por pessoa natural, que é pessoa física, ou pessoa jurídica. Então, eu já afirmei para vocês e agora eu trago novamente. Então, quem está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Sejam elas de direito público ou de direito privado. Independentemente do meio. Eu já expliquei para vocês que pode ser meio digital, pode ser meio físico também. Então, quando você, por exemplo, trabalha em uma empresa e você, de repente, trabalha naquele setor dos recursos humanos, e ali alguém passou e perguntou ah, eu posso deixar um currículo aqui? Aí vocês falaram, pode, pode deixar aqui nessa caixinha. Então, ali vocês recebem currículos. Então, é muito comum que algumas empresas recebam currículos físicos. Então, é claro que a boa parte delas usam sistemas ou recebem por e-mail, mas existem empresas que continuam recebendo currículos físicos. Eu mesmo fui a uma loja de roupas e, principalmente na época do Natal, eu me lembro que algumas pessoas estavam com envelopes nas mãos e perguntando posso deixar um currículo aqui? Aí já tinha até um local específico. Pode, geralmente é uma caixinha ali. Pode ir deixando aqui que depois a gerente vai analisar. Até porque eles colocaram uma placa. Estamos contratando. Então, é muito comum, pessoal. Não é algo que é isolado. A gente não pode pensar que todas as empresas valem-se somente da tecnologia. Então, a lei caminha de acordo com a sociedade. E aí ela tem o documento que vai fazer ali a guarda da informação. Ele pode ser físico, ele pode ser digital. Ou qualquer outro formato que exista. Então, não tem diferença. E também, olha que legal, pessoal. Também não importa o país, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, isso também não é relevante. Eu vou explicar para vocês que, logicamente, tem alguns regramentos com relação a esse tema. Mas, mesmo que essa situação se dê fora do Brasil, pode ser que a lei tenha incidência. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, essa é a aplicação da lei de proteção de dados. Percebam que é uma aplicação bem ampla. Os únicos dados que não estão protegidos são os dados da pessoa jurídica. Mas eu sempre ressalto para os meus clientes, para aqueles que estudam comigo nas minhas palestras, os meus alunos, o seguinte, as pessoas jurídicas não têm a proteção direta da lei, da lei geral de proteção de dados. Elas têm proteções constitucionais, proteções do direito civil, enfim, outras proteções. Mas a gente nunca pode esquecer que por detrás de uma pessoa jurídica existem sócios que são pessoas físicas. Então, esses dados também são protegidos. Então, é algo que precisa ter muito cuidado, uma sensibilidade muito grande nessa questão. Tá bom? Então, dando sequência, a questão é quais são os requisitos para a aplicação da lei geral de proteção de dados? Que foi o que eu comentei com vocês anteriormente, se o dado no âmbito do estrangeiro, como é que fica essa relação. Então, eu vou mostrar agora para vocês. O que faz com que essa lei tenha incidência? A operação de tratamento seja realizada no território nacional. Essa é a análise mais básica que a gente pode fazer. Então, eu estou no Brasil, fui a uma empresa, essa empresa pediu os meus dados, então, ali há uma relação de proteção como é que funciona. Então, é a relação mais básica que eu tenho. Eu entrei num site para fazer um cadastro, para obter um desconto, para fazer um pedido, para fazer uma compra. Ali também há uma questão de proteção de dados. Ok? Então, fica muito mais fácil visualizar esse primeiro item. Vamos ver o segundo? A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ok? Básico também. Agora aqui, olha que interessante. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, eu, às vezes, coletei o dado aqui no território nacional e, muitas vezes, eu posso abrigar também esse servidor fora. Então, seria até uma situação de tentar burlar. Então, é muito comum vocês verificarem que existem na internet sites que são estrangeiros. E muitas pessoas se valem desses sites que possuem servidores fora do Brasil para ter práticas ilícitas. Então, eu faço uma captura de dados, guardo num servidor estrangeiro e penso que eu estou fora da obrigação de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Não. Na verdade, se o dado foi coletado aqui no território nacional, ainda que ele esteja no estrangeiro, ele está incidente à Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que também quem tem essa prática, nessa atitude criminosa, certamente não está se preocupando em cumprir a lei, mas aqui eu tenho que explicar para vocês a incidência. Tá certo? Continuando, agora aqui eu vou explicar para vocês quando não há a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa lei não se aplica. Então, isso aqui também é muito importante para a prova, haja vista que muitas pessoas também imaginam que ela tem uma aplicação 100%, quando na verdade existem situações em que não há a aplicação da lei. Quando for realizada por pessoa natural, então você, pessoa física, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Como assim, professor? O óbvio, então você tem um celular, naturalmente você tem o telefone de algumas pessoas, você tem dados de algumas pessoas, mas você usa esses dados porque você se conecta com essas pessoas porque são seus amigos, são seus colegas, então ali às vezes você guarda a data de aniversário para poder mandar umas felicitações, você tem o telefone, por algum motivo você foi, ah, eu peguei uma vez o nome da minha prima e o RG, porque eu fui fazer um cadastro dela numa situação ali de um site, porque eu fui fazer ali um cadastro dela no condomínio onde eu moro para ela poder ter acesso, aí eu fiquei preocupado porque eu estou com o RG da minha prima, o número, eu estou infringindo a lei geral de produção de dados? Não, porque você é uma pessoa física e ficou com esse dado para fins particulares, você não está desenvolvendo uma atividade econômica, você não guarda esse dado para fazer uma publicidade, uma oferta de marketing, para ter todo um benefício com relação a essa situação. Então, nesse caso, você não está sujeito à lei de proteção de dados. E dando sequência, vamos para o próximo item. Quando não há incidência da lei geral de proteção de dados? Quando também essa coleta, esse tratamento de dados, for realizado por ato jornalístico ou artístico. Então, por exemplo, imaginem só que um determinado jornal esteja fazendo uma cobertura de um evento ou de alguma situação e, logicamente, o jornalista tirou alguma foto, o jornalista, às vezes, acabou entrevistando uma pessoa, então teve acesso à imagem dessa pessoa, teve acesso a algumas informações. é claro que os jornais pedem autorização para veicular aquela imagem, isso daí é uma praxa, mas poderia ser questionado se ali um jornal poderia ter dados de pessoas, fotos ou algumas situações que possam chegar à individualização ou alguma característica, que também eu vou explicar para vocês que isso é um dado e, nesse sentido, o legislador teve o cuidado de proteger a imprensa, que é muito importante no Estado democrático que haja uma liberdade de imprensa. Se houvesse uma limitação, poderíamos ter um problema, por isso que o Estado optou em tirar a atividade jornalística do devido preceito que nós estamos estudando na Lei Geral de Constituição de Dada. Claro que os jornais, logicamente, não podem fazer o que bem entendem, tem todo um regramento até constitucional, a questão da imagem, a honra, mas é só uma questão de não incidência para fins jornalísticos ou artísticos da proteção de dados. Também para fins acadêmicos, então, às vezes, os estudantes, aqueles que estão fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, graduação, muitas vezes, eles fazem coleta de dados para poder fazer pesquisas, estudos, portanto, o legislador retirou essas atividades da incidência da Lei de Proteção de Dados. naturalmente, vocês já deveriam ter pensado e a segurança pública, as polícias, será que elas podem ter dados? Claro que sim, até porque para fazer essas políticas de segurança, eles possuem um banco de dados altíssimo, naturalmente, você deve ter recordado, uma vez eu fui tirar o RG, tive que deixar a minha digital, então, o sistema de segurança pública, ele mantém esse grande banco de dados com a finalidade de promover a segurança pública, então, portanto, não há incidência da Lei em Geral de Proteção de Dados. Para a defesa nacional, que também entra nesse conceito, para a segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, isso aqui é uma segurança que o Estado tem, já que ele precisa ter o controle das pessoas, de dados, dados de informações, então, nesse sentido, ele não poderia colocar uma proteção, o sigilo existe, é claro, a gente não pode confundir as coisas, então, o Estado mantém o sigilo dessas informações, mas ele pode manter a guarda, porque é disso que nós estamos falando, será que a pessoa pode ter a guarda dessas informações? Então, aqui nós estamos verificando que sim, porque a lei está dizendo que ela não se aplica para essas atividades, não quer dizer que o Estado possa divulgar como o BNN entende, é justamente para que ele possa manter as suas políticas conforme aqui estão estabelecidas, então, política de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado, ou atividades de investigação ou de repreensão de infrações penais, tá certo? Então, aqui, esse primeiro bloco que nós estamos trabalhando, ele trouxe para vocês pontos importantes, para que você pudesse entender a definição dessa lei, aonde há incidência dessa lei, a quem se destina, quem está sujeito a essa lei, e assim, nós vamos verificar no próximo bloco quais são as outras definições. Então, eu vou definir para vocês o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, o que é um operador, o que é um controlador, quais são os agentes de tratamento, o que é a INPD, enfim, eu vou fazer as definições justamente para que vocês possam entender melhor os pontos importantes dessa lei. Espero que vocês estejam gostando desse assunto, porque é um assunto além de importante para a prova, é importante para a sua prática, o seu exercício de cidadania, e conte conosco, logo, logo, a gente já volta. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula. para a próxima aula.